Vários bairros de Maceió, atenção, devem ficar com fornecimento de água comprometido hoje por causa de uma manutenção do sistema Pratagi. Aí sobre esse assunto eu falo agora ao vivo com o repórter Leandro Santiago. Leandrão, a gente já sabe quantos bairros serão atingidos, de que horas a que horas, qual tempo dessa paralisação é contigo. Olha Douglas, no total são 20 bairros da cidade que vão ter esse fornecimento interrompido a partir das 8 horas da manhã. A previsão é que o fornecimento seja retornado às 6 horas da tarde. Isso é um ponto muito importante, né Douglas? Porque o pessoal sempre ressalta da BRK, da Casal, que assim, quando se fala que o sistema vai ser retomado às 6 horas, não quer dizer que às 6 horas em ponto você vai ter água. Significa que a água vai voltar a ser fornecida. Só que é um processo que demora um pouquinho. Então vai ter bairro que vai voltar um pouquinho mais devagar, vai ter bairro que vai só gotejar um pouquinho, tem bairro que vai demorar um pouco mais pra ter realmente água. Então é um processo gradativo. É sempre importante a gente ressaltar isso. Como eu falei, 20 bairros, a lista desses bairros vai aparecer pra você. São praticamente todos os bairros ali da parte baixa de Maceió. Há alguns bairros ali da parte alta que são próximos à parte alta, como por exemplo a Pitanguinha, o bairro do Farol, entre outros também, o bairro do Jacintinho, que fica ali perto da parte baixa, e também o Benedito Bentes. Então se você mora em um desses bairros, enche os baldes, economize água, já junta um pouquinho de água, já exatamente pra você fazer as atividades do dia a dia. A gente conversou com o Tales Cabral, superintendente da Casal, e ele vai dar mais detalhes pra gente. Vamos ouvir? Isso viabiliza uma redução de custo operacional e contudo também uma maior segurança nos nossos fornecimentos, tanto para o nosso sistema, tanto da capital quanto do interior. A gente tem feito isso ao longo do estado e chegou a vez do Pratagir. Um sistema importante da captação na capital representa 40% do fornecimento de água e essa troca de equipamentos aí vai viabilizar tanto a nossa migração ao mercado livre de energia, contudo a redução dos custos energéticos, quanto a maior segurança operacional. Aproveitando essa parada, a gente vai dar manutenção em N componentes do sistema elétrico, tanto da captação quanto da ETA. São benefícios que tanto a Casal terá, quanto a companhia BRK também terá, dada essa questão da segurança operacional, quanto a população também vai ser beneficiada com isso, uma vez que na conta de água há um fator energia elétrica. E esse fator, em tendo de ser diminuído, vai ser utilizado nas equações futuras de recalco e possivelmente também teremos algum decréscimo aí na conta, se assim consensar entre a SAL e as companhias. Vocês ouviram então o Tales, um motivo da manutenção, um motivo dessa interrupção no fornecimento de água, a migração da Casal para o mercado livre de energia, por isso que está havendo essa interrupção e também a Equatorial vai aproveitar para fazer a manutenção de todo o sistema elétrico ali da rede de água. E como disse agora o Tales, a principal parte, né? A parte que mais é interessante para nós, né, Douglas? Isso pode significar uma água mais barata. A gente vai ficar de olho nisso, né? A gente tem, inclusive, a sonora gravada, a entrevista gravada. Vamos ver daqui para frente como é que vai ficar essa história da água, né? Volto contigo. Pois é, valeu então, Leandrão. Obrigado pelas informações. E tem muita gente em casa agora, né, que acabou de chegar, ligou a TV, deve estar dizendo, meu Deus, será que vai faltar água aqui no meu bairro? Então eu vou pedir para o nosso diretor de TV colocar aqui, a gente está no ar. Então, ó, abastecimento de água nos bairros que poderão ser afetados hoje, tá? Olha só os bairros que poderão ser afetados. Cruz das Almas, Jatiuca, Ponta Verde, Pajussara, Jaraguá, Poço, Centro de Maceió, Prado, Levada, Ponta Grossa, tem mais. Acabou não, hein? São 20. Então, pode ser afetado porque está tendo esse serviço lá no sistema Pratagi. Então, se você for na torneira, não tiver água, não se desespera, promessa que volte o mais rápido possível, assim que o serviço for concluído, mas assim há essa previsão de falta. Não necessariamente faltará, mas, tá aqui, ó, poderá, tem essa condicional, faltar ou não, tá? Então, fica atento você que mora em um desses bairros aí que eu acabei de citar. Valeu, Leandro, muito obrigado pelas informações.